Na verdade, o que nós temos, o cenário que nós temos hoje no estado de Goiás é um cenário de várias pandemias, várias epidemias acontecendo com diferentes velocidades em diferentes regiões do estado. Então, nós fizemos um esforço enorme para, do ponto de vista da análise dos dados, conseguir estimar a velocidade de transmissão o mais próximo do presente, uma vez que os casos sempre refletem o passado e não o presente. Então, nosso primeiro esforço foi conseguir dar para a população, dar para os gestores uma análise real do que está acontecendo hoje na pandemia. E aí, o que nós vimos é que vários dos grandes municípios do estado de Goiás, principalmente os maiores, já estão numa situação de controle. Isso não é um final da pandemia. É uma situação de controle no qual um indivíduo infectado tende a transmitir para outro indivíduo infectado, mais ou menos ali mantendo estável, mantendo constante a pandemia. Por outro lado, a gente também tem municípios, que até são relativamente grandes, que estão com uma situação muito mais perigosa, no qual a gente tem um indivíduo transmitindo até para dois indivíduos. O que se a gente esperar, então, uma duplicação do número de casos ou do número de pessoas doentes, num período muito curto. Então, eu posso mencionar, por exemplo, como alerta, toda a região ali do entorno, do entorno do DF, inclusive incluindo, por exemplo, Águas Lindas. Professor, quando vocês falam da questão da transmissão de uma pessoa para outra ou de uma pessoa para duas ou mais, que é o que aconteceu no começo da pandemia, tinha uma transmissão de um para até dez pessoas, indivíduos. Como que é isso? Isso significa que esse vírus... Desculpa se realmente a gente não entende isso. Significa que o vírus está perdendo força? Significa que... Por que essa transmissão diminui a quantidade de pessoas? Ela diminui por vários motivos. Esse vírus, esse coronavírus, tem uma capacidade de transmissão natural do próprio vírus numa situação de completo descontrole. Se ninguém ligar para o vírus, ele tem uma capacidade de transmissão para em torno de três. O que reduz essa velocidade de transmissão são as medidas que as pessoas tomam, como, por exemplo, o uso de máscara, o uso de álcool gel, o distanciamento social. Então, o conjunto das medidas que a gente chama de não farmacológicas dificultam a vida do vírus na hora da transmissão. Se uma pessoa transmitindo não encontrar uma pessoa suscetível à infecção, essa transmissão efetivamente não acontece, ainda que o vírus tenha o potencial. Agora, na medida em que a pandemia avança também, e que as pessoas já começam a ter uma parcela da população que já pegou esse vírus e se torna imune, o vírus também vai gradativamente tendo cada vez mais dificuldade de pular de uma pessoa que está infectada para uma pessoa suscetível, porque o número de pessoas suscetíveis vai diminuindo e vai aumentando o número de pessoas que já têm algum tipo de imunidade. Então, esses principais fatores dificultam a vida do vírus e diminuem a velocidade da pandemia. Mas a mensagem aqui de hoje, da nossa pesquisa mais recente, é a pandemia não acabou. Continua. No máximo, na situação mais otimista, a gente pode dizer que em vários municípios do estado de Goiás, a pandemia está numa situação controlada. É o melhor que a gente pode dizer no momento. Que é longe ainda do ideal, né, professor? Porque o ideal é quando a gente não tiver mais a transmissão ou quando a gente tiver pelo menos a vacina contra esse vírus. Até lá, então, qual é a orientação? Continuem com as medidas de segurança e, acima de tudo, evitando aglomeração. Obrigada, professor. Tiago Rangel ao vivo conosco aqui via Skype no Goiás No Ar.